No ano em que o Grupo Terral completa 35 anos, resolvemos dar um passo além. Para evoluir sempre, como companhia e como marca. E para estar ainda mais presente na vida e na história de nossos clientes. Entendemos que nossa missão vai muito além das obras. Estamos aqui para construir novos modos de se viver. Queremos conectar pessoas a estilos de vida. Projetos e comunidades. Encantar e transmitir nosso propósito. Aproximar e ser amigável, com um toque pessoal e cativante. E levar além, inspirando tendências e inovando sempre. Queremos criar espaços para que as pessoas possam construir seus mundos. Muito além de um novo posicionamento, Essa é a nossa motivação. Nosso DNA. E para esta nova fase, inovamos, evoluímos. Nos comunicamos de forma mais empática e inspiradora. E transmitimos quem somos em uma nova marca. Mais versátil, moderna e dinâmica. Seja bem-vindo à nova fase da Terral Incorporadora. Mais que a sua construtora. Mais que um investimento. Mais que um sonho. O seu mundo em um lugar. Mais que um porvem vai. Música Amém.